Cinco ditados populares que você já falou errado alguma vez na vida e nunca percebeu. Cuspido e escarrado, não. O ditado popular correto é esculpido em carrara. Carrara é um tipo de mármore. Outro ditado, quem pariu, Matheus, que balance. Quem nunca ouviu esse? Mas tá errado. O jeito certo é quem pariu, que mantenha e balance. Muitos falam, quem não tem cão, caça com gato. Só que esse ditado popular está errado. O ditado popular correto é quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, sozinho. Outro ditado popular, quem tem boca, vai a Roma. Está errado. O ditado popular correto é quem tem boca, vai a Roma. De vaiar os deslizes cometidos pelos imperadores romanos. São ossos do ofício. Ah, essa muita gente fala. Só que o jeito certo é são ossos do ofício. Interessante, né? Já tinha usado errado alguma dessas? Se sim, salva, compartilha, envia para os amigos. Ou seja, é o que houve de ser por R then важно. Tendo a vida positiva. Mais, certo? Eu gostei. Vamos nos ver.